Caio, grande Caio, a gente se conhece há tanto tempo que eu costumo dizer que a gente se conhece desde sempre, né? Comecei a dançar, já conhecia você, né? Eu conheci você dançar naquela Atlética Tijuca, no concurso de patinação, no final dos anos 70. Um pouco depois, a gente montou Entre os Dentes, com aquele elenco maravilhoso, né? Aquele elenco fantástico de bailarinos e dançamos em vários lugares, fizemos um trabalho muito reconhecido, fomos para Joinville, né? Aquele terceiro festival de Joinville, mas uma coisa que eu quero lembrar aqui também, nesse momento, é uma vez eu cheguei em casa, tinha um recado seu, que era para ligar para você. Eu ligo, você, ah, Roberto, eu vou estrear agora um espetáculo, só que eu quebrei o braço ensaiando e eu preciso que você entre no meu lugar e faça algumas coisas que eu não posso fazer, porque eu posso continuar no elenco. Eu falei, ah, Caio, tudo bem, mas quando é que é a estreia? A estreia é sábado agora, faltavam três dias para a estreia. Eu fui para a casa do Caio, ficamos a madrugada inteira ensaiando, no dia seguinte já tinha pego três coreografias, o que o Caio tinha dito que era alguma coisa ou outra era quase tudo. Eu passei, eu ensaiava dia, noite, ensaiava, só pensava em ensaio, quatro dias de ensaio intenso, mas graças a Deus chegou no dia, nós estreamos e eu continuei com a temporada inteira, depois nós fomos para São Paulo e assim, é um momento muito marcante, Caio, eu quero que fique aqui, meu abraço, meu carinho e a minha gratidão por tudo que você fez por mim, Caio. Fica com Deus.